Muito boa noite para nós do Balé Folclore Feligens. Realmente é um prazer estarmos aqui na Argentina. Eu já conheci a Marupé que tem lá no Brasil e nós fizemos esse intercâmbio e para nós foi assim como um presente poder vir e trazer o nosso folclore aqui para este povo. Então esseえー says hoje because possamos um nível segundo set que é a USFP ra date deекстos das coisas que experts em umwic maximidade, para obuta vezes a escolaridade de cinco países em um ganas para os remunER ao fútbol que recomendamos aš que nos arra develop sin dão sobre os homens. Mas a causa daolare contra os remunERs, neste momento em que estamos falando a um controle grande um fútbol é outra coisa. A ver, eu sempre pergunto por conteúdo obtigo para lidaruc Então, a pala do que o Brasil é um público, o que é o Brasil é um público geralmente, o que é o Brasil é um público geral, no Brasil é um público geral, o Covid-19 no Brasil é um público geral. E o Brasil é um público geral, o que é público geral durante o governo federal, o governo brasileiro, da região brasileira, que é um público geral, em uma região brasileira. Olha só, nós somos o sul do Brasil, somos do Rio Grande do Sul. E a nossa cultura é muito parecida com a dos argentinos. Temos o nosso mate, que é chamado chimarrão. Sim, tomamos muito chimarrão, que é muito similar ao do argentino. A gente tem um churrasco e as nossas danças e nossos vestimentas são muito similares. Então, nós trouxemos para cá um pouco do folclore do norte do Brasil. E a gente tem certeza que é lindo, que pudemos separar um tempo. Então, o que é um ato público, um ato público, um ato público, um ato público, um ato público e um ato público. Então, o que é um ato público, um ato público, um ato público, um ato público, um ato público. E essa comunidade tem essa preocupação de, da vez mais, enalquecer o folclore e valorizar suas raízes e sua tradição. Isso para nós é um privilégio, porque assim como nós deixamos nossa história, nós levamos conosco a história dos argentinos. E isso foi maravilhoso. Essa noite, então, a recepção calorosa de todos que vieram assistir é um grande brinde aos brasileiros. De新 blessiu-éssup港iba deела que, como um ato público, um ato público é um ato público, um ato público, e essaante é um ato público que às vezes ocorna para os brasileiros que ac Graduation V, eu vejo para quemadora do brasileiro que a biology é rurardo Glasgow de mais, um ato público, em que Shampwoodается, ele não pode soar como a mesa, em um país como料 про seunir e da empresa fundadoria não Schule algo pesado porque não tem o uso tantos colores que não há qualquerja o conhecimento que 70% na segunda parte que não tem o país, mas pensamos e, por diante, por isso, no Brasil, aqui, no Brasil, aqui, no Brasil, também, porque não há uma economia, não há um problema, por exemplo, não há uma economia superior, há alguma coisa, que não há outra coisa, mas não há um problema, mas é um problema, é um problema, é um problema, o que dizia nesse momento, não é? Eu não sei, eu sou apaixonada pelo país, sim, e... por tudo, porque é, sim, um país de uma diversidade cultural magnífica, não é? Nós temos, então, por exemplo, a região de onde nós, da Apoclórico Origens, Sapirenga, ela se encontra dentro da região do Vale dos Sinos, que é colonizada por alemães, por isso que temos essas chicas com pele clara, olhos claros, somos colonizados por alemães, mas a gente pega essa cultura, e faz dela a nossa alegria. assim é o Brasil, não é? O Brasil, aproveita tudo que tem, nosso solo, nossas praias, nossa riqueza, e nós viemos pra cá, e soubemos respeitar e amar essa pedaço de terra da Argentina, assim temos que ser. E o que é que é, e eu soube de um professor que não varia, o que é que ele sabe, é, tem que ser um tempo que tem, ou não é que seja a palavra, há de que ler o Senhor, sabe que é o primeiro, por isso ele me interesse, eu passo a cabeça de casa, eu sempre me interesse, eu sempre me interesse, e eu sempre me interesse, eu também me interesse... eu sempre me interesse, eu sempre me interesse, eu sempre me interesse, mas está na nossa cultura de tecnologia, não há nem um ciclo em conceito ilegal. Nos anos da Cíntara de Alegria, 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 nos anos da Cíntara de Alegria. Mas esteja bem, volto a dizer argentinos, valorizem o folclore de vocês, por que os argentinos fora do país de vocês, eles dançam e bailam como se fossem únicos. eles têm uma postura e uma coisa que é única e que nós muitas vezes aprendemos, da origem do país de vocês. Porque essas pessoas que saem da Argentina e levam para os outros países, com certeza, levam no peito com orgulho e muita raça o país de vocês. Então, eu toco um tempo que eles chamavam no matire a lei, e eu trago um e que eu me digano que eu tenho um e muito lado que eu tenho que deixar um e pra outro país, outro outro lado que eu vou deixar um e para outro país que não tiver um outro país, não é, mas eu tenho que descobrir tudo. Eu sei que ele não tem um e qualquer brasileiro, quem acha que, em vez do novo, é só coisas assim. E assim a não é possível, quando eu fiz o desastro de fome de mim, então, naturalmente, a gente tem um e, um grande grande a gente, um grande a gente, de novo, que não era um problema, mas seria que não era uma camisa, ou seja, porque eu não tinha muita gente aqui, mas eu não tenho uma sensibilidade, mas é uma coisa muito interessante e não tem muito importante, mas se eu não sei, sei lá, se eu não é um problema, que eu não estou com o problema um tanto, francês, um inglês, outro país, e eu não tenho certo esse dinheiro, eu não tenho nada de cá, mas não tenho nada. Eu me alegro em ouvir isso e realmente, eu me alegro de verdade, porque nós somos assim, né? Nosso país tem inúmeras oportunidades, é um país rico e nosso povo é caloroso e talvez se perceba que juntos cada vez nós somos mais fortes. E eu sempre tenho esquecido e eu venho aqui na Argentina dizer que amo o meu país, mas amei conhecer o país de vocês, que é uma oportunidade única e com certeza a gente vai levar sempre em nossos corações essa Argentina querida que nos recepcionou de uma forma tão calorosa que jamais se esquecerá em momento algum.